Caralho, fiado! Respeito o melhor filho do BR desde que ele tomou invente nível 1 no meu time e deu flash dar pra cima de 3! Que isso, velho! Caralho, fiado! Caralho! Meu Deus, eu lembro disso até hoje, mano! Jesus amado! O Kami sabe quem sou eu! O Kami sabe quem sou eu! Caralho! Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove! Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv R-Run? Toca a música do Ayrton Senna? Dale, rapaziada! Valeu, Xande e Harada também pelo sub normal. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí, padrinho. Quá, Rubção? VITO Você é louco, velho. Fui mijar ali, fui lavar a mão e me olhei no espelho. Não acreditei, mano. Só gratidão total aí, mano. Obrigado, Deus. Obrigado, todo mundo tá com nós. Só vamos, mano Que surreal, velho Insano Obrigado, velho Obrigado, obrigado, obrigado 10 challenges São 10 challenges na fila, velho Nossa, o Crashel também tá na luta De pegar o top 1, tá? Tchau Mano, você mata, né, EZ? Não Ai, bad, EZ Pô, o EZ deve tá muito agoniado jogando do meu lado Porque tá nítido que eu Que eu não tô fazendo as coisas certo, velho Tá bom, a Stigiz encobrou, tá ótimo Vamos reclamar não, rapaziada Se reclamar, piora Vamos só agradecer Valeu, SilentZen, pelo Prime E tamo junto, velho Você está top 1 Twitch? A gente está top 1 Twitch do mundo É sério isso, velho? Caralho, mano Muito obrigado a todo mundo, velho Muito obrigado, rapaziada Mas eu só vi a cabecinha, velho Nice Obrigadão pelo subipa E seja bem-vindo Mas eu só vi a cabecinha, velho Tô morto, velho Minhas zonas foram boas, mas não foi o suficiente Mas eu só vi a cabecinha, velho O EZ tá matando muito, mano Mas ele não tá com XP, tá ligado? Está muito pai Tanto que eu tenho mais XP que ele, tá ligado? Ele tá nível 5 Eu tô 6, quase 7, tá ligado? Isso aqui tá muito pegadinho pra ele Mas tá de boa, velho Tem flash? Não Nossa, eu tirei o cara do R dele Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, Jeanzinho Esse aqui mesmo, pai Eu posso flashar ali? Eu posso flashar? Quase Nice try, nice try Você pega ele e morre, ó Ó os caras falando que tá lagado, velho Deve ser a vivo fibra, né, rapaz? Tá full lagado, finalzinho de Season É assim mesmo, dá aquela lagada no servidor, né? Opa, 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 opa Levantei aí, mano É com vocês aí, galera Fiz o meu Nice O jogador vai querer vir aqui, velho Nossa Pegou na pontinha do caule Ah, roubou cabeça de pica Ó, tomei isso aí Ó os caras, mano Pelo visto o Crashel já Já não tá na corrida mais de pegar o top 1 Acabou GG, rapaziada Jeanzinho tá lá, mano O trono é dele Que que é isso, mano O trono é do Jeanzinho, mano Jeanzinho voltou pro top 1 É isso? Tá top 1, rapaz? PH, lenda Chama Cadê o Jeanzinho, mano? Tá top 1, menino, mano Renanzinho tem que ganhar mais 20 Mais 10 11, na real, né Pra passar ele Deixa eu olhar no OPGG aqui Se o Renanzinho tá jogando Que aí nós assiste o jogo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri